A atividade de bomba tem aqui, viu, Jorginho? Ah, tem ali. A atividade de bomba tem aqui, viu? 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 oito vale a defesa vale a defesa vale a defesa vale a defesa ação vale a defesa bora Kiko bora Dan, bora 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 Capricha Kiko, não Não Kiko, tá solzinho Caiu uma bolinha Boa palma Bora, bora Ladrão, ladrão Não de nem Vai Kiko, tem falta Corrê o pome Corrê o pome Corrê, corrê, corrê Sobe o pome Boa, Léo A cobertura A cobertura Deixa bem, ó O que está acontecendo É o mesmo Se a gente jogar Cada um no seu lugar Parado no ataque Está aqui Os passos da gente Estão lento Passar mais a bola Devolver mais a bola A gente não vai na zona Estar confortável O nosso problema É esse É esse Porque se a gente Não tirar os caras Do lugar Gente, não vai Não vai tirar Vamos pegar a pome Bora Nove Nove Onde está Onde está Onde está Onde está Manda exalar ele, manda exalar ele. 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 Manda exalar ele. 11.0 11.0 11.0 Senhor, rebote em trás, senhor! Poder! Senhor, rebote! Senhor, rebote! Correu! 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 A segunda vez é o que acontece. Sai dele, Kiko! Kiko em cima do cara. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Cale bonito! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Boa! Boa palma! Boa palma! Boa palma! Boa palma! Sem falta! Sem falta! Boa palma! 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 Ah, que é isso? Cara, nem aguentou o braço. Deu melhor. Deu melhor. Deu melhor. De novo essa bola, velho. De novo essa bola, mesma coisa. Deu melhor. 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 Jordinho, pegar e chutar, pegar e chutar. Um segundo, pegar e chutar não. Toma! 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Onde, 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 onde do vento, onde do vento. Bloqueio, derivado. 3 segundos, 3 segundos aí, ó. Um pivô pega dentro, passa pro outro dentro. Fazer uma casa, daqui a pouco dentro do garrafão aí. Um pivô pega 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 dentro do garrafão aí. Que porra! 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 Obrigado. 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 O André empurra todas para pegar o rebote. Valeu, Ademir. Valeu, Ademir. Igor entra frio no jogo. Vamos ver se ele aquece. Valeu, Ademir. O Daniel chuta mais uma. Errou. O Dinei saiu no contra-ataque. O jogo está a 12 pontos para eles. 12. Boa! Vamos ver se ele. Boa, Igor. Dois! 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 Falta técnica de Adnei excesso de reclamação Foi Adnei Palma de novo É técnica É o futuro do basquete Aí Adnei É a cama do cotovelo Foi palma É a cama do cotovelo É a cama do cotovelo Avento braço Braço Ele é chato mesmo Boa Eagle Boa bola Eagle Boa Eagle Ei 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 Isso Calma de lei E vem embora Boaahlen Boa希望 Boa 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 Deixem! Tomei uma hora pra chegar na bola Você viu? Fique de... Que loucura daquele pôr! É isso, Igor! É isso! É isso, Igor! Aí topa foda-se! É isso! Boa, Igor! Boa, Igor! Boa! 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 Vem Yuri E aí professor Boa, boa Yuri Oito de posse Oito de posse Tem que chutar a palma Chuta Ô palma Bora jogar, Matheus Boa Igor Boa Igor Cuidado com bater bola Cuidado com bater bola Parou de mexer a bola Toma E aí Caiu a bolinha É É É Oito de posse Bora É Isso Isso Ó o corte É isso aí Boa Igor Boa Igor Boa Igor Boa Igor Boa Igor Boa Igor Ganha essa bola Mexe bola, chama o jogo de Ney O que é isso, velho? O que é isso? O pau, man Senta, pau, man Senta, pau, man O Martão te provoca, porra Todo jogo é isso Foi técnico aí, pau, man Saiu já, né, pau? Eu não saio, não, não saio Não validou ele, não? É o terceiro Ah, pronto O Matheusinho é maluco, porra Fica caindo na onda dele Puxando um pro rol ali atrás É o terceiro a sua Terceiro? Isso, Igor, aí mesmo Boa Igor Boa Igor Boa Igor Ah, que isso Pode ir nem fazer umas dessas Não dá nada Isso, isso Isso, Igor Isso aí, ó Boa Igor Boa Igor Tá gritando e não passa a bola Boa Igor Hoje eu prefiro bola de troço Foi ele e Igor Adriano, obrigado Adriano Obrigado Obrigado Tá, totalmente O senhor Aí, a falta A falta Ganha Ganha Leva até o meio Leva até o meio Toda vez é isso Leva até o meio Mil vezes De negro e todo Mil vezes Placar aqui Placar aqui O time O time começou De negro Mas aí Depois entrou nesse momento De instabilidade Não adianta Sabe por quê? Porque aqui começou a dificultar Os passes Entendeu? A gente de ney meteu Duas bolas Três A gente Todo mundo Parado Mas só fez Acelerou o passe Entendeu? Quando a gente acelera o passe Da condução Do cara pegar a bola Sozinho E chutar E teve uma terceira bola Quem que ele cortou Se chuta de primeira Era aí Gabriel A bola Eles estão batendo Pra dentro Então a gente Estou estudando o passe Então a gente tem Não bater bola E tocar Passa logo Como a gente estava fazendo No início Não estava batendo bola Entendeu? Sem bater a bola É isso Eu falei duas coisas Como eu te falei Se você não passa a bola Pra você na lateral Você não bate pro fundo No cacachote dos carros Você vem pro meio Gabriel Você fez perfeito Essa bola Só faltou o passe Você bateu Uma Duas Três PNG A presença dos carros Todo mundo em cima de você Eu livre Eu fiquei uns três segundos Eu gritei aqui Eu escutei Só que eu vi o Miuri Aí Mas valeu Você tem visão do jogo Acha os caras Acha os caras Vamos ter só a tranquilidade De passar mais rápido A bola Não é que não está passando Não É só passar mais rápido Não fica com a estima da cabeça Pegou ou soltou Pegou ou soltou 42 de nove Os caras estão maior que você Vamos lá Vamos lá Vamos lá É mais habilidoso Vamos 13 13 Vamos tirar 13 Quem tem quatro é Yuri Foi Yuri que estava no lance Yuri que levou a quarta Ah mandou voltar velho Errou o lance e mandou voltar Eu vou falar com ele Eu vou falar com ele Depois eu vou acabar o jogo Ele fica marcado Não adianta Ele fica marcado Não adianta Ele fica marcado Ele fica marcado Ele ainda está bom Quem? Igor Saiu, saiu E aí E aí E aí E aí E aí O que ele fez aqui? O Rato espera posicionar para trocar o passo Aí Isso, passa, Gabriel Rato Isso Boa, Igor Ah, que isso Foi o que falou Boa, Igor Boa, Igor Boa, Igor Boa, Igor Fala com ele pra não cortar A quarta Esse é o terceiro Errou, errou, errou Errou, errou, errou Errou, errou Boa, Alain É, boa, Igor Boa, Igor Boa Gabriel, boa Gabriel A segunda? A segunda só É, alguém? Ele botou pra alguém Ele botou pra você, eu falei Verou, pô Já meio tempo, zerou Ele botou pra boneca que termina com dois? É Ele botou pra alguém Ele botou pra alguém Quarta de Dan, Dan de Lê 4x7 Não tem nada a ver com a coisa com a outra não Tem que treinar e jogar Tem que treinar e jogar Não tem nada a ver Ah, você fala com fulano, fala com esse canto Tem que treinar e jogar Tem que ter que ficar de conversinha Que conversinha? Isso é do jogo Não, que Fica de jogo nada O cara vai tirar onda Tá com falta Olha o passe Na cabeça Isso Gira, gira Gira Rápido Ladrão Jean Boa aí Boa igual Boa igual Boa igual Boa igual Boa igual Ah, Kiko, vai dentro Boa aí, Vujora Boa, 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 boa Olha o ladrão, vai dentro Ei, ei, ei Boa, Igor, boa, Igor, Gabriel, calma Oito segundos Pra acabar o quarto? É pra acabar o quarto, hein Sem faltas Nossa, aí, ó Um segundo Um segundo É só que ele toca na mão, hein 51 a 39 51 a 39 12 pontos, esse com o 3-9 Essa bola não vai me descapando que eu tô errando Presta atenção Presta atenção Vamos fazer uma observação ali, ó Que quando a gente dá o primeiro passo Aí logo o cara do meio vem pra inibir a volta do passo lá Entendeu? Mas aí o que você pode fazer? Você pode meter essa bola no pivô E tem o exato Não tem a necessidade de mexer só aqui Na frente, entendeu? Não Ah, meu Deus Eu tô Desculta Aí eu tô Toda vez que ele Que a bola vai pro lado Ele tá vindo pra cortar o segundo passo 51 a 31 Que a gente pode fazer 51 a 39, né É 51 a 31 Não 51 É 51 a 31 Que a gente fala pra vocês 39, né Isso Alain, Dinei, Danilo Isso mesmo Danilo Alain e Dinei Quatro faltas Palmas Palmas não O Igor, você viu, né Bater bola ali pro canto Dobrou marcação Perdeu bola Dá aquela respirada Ontem Ontem você matou a bola Sabe por quê? Ontem você matou a bola Porque você tava calmo Tava livre Mata a sua bola, ó Respira Segurou, respira O cara não fez nenhuma sexta em cima Fez uma só Fez uma de três Mas o resto você todas meteu a mão lá Atrapalhou Atrapalhou Só você atrapalhar o cara Não, pô 20, 20, 20, 20, 20 Corrigiram 20 pontos É 51 a 31 Eles falaram 51 a 39 Não, mas isso mesmo A gente começou tirando seis pontos logo de Dinei Debaixado pra bola Debaixado pra bola Tá na live, tá na live Tá, olha aí Fazer essa virada ali Uma abração pra todo mundo Lá de Dinei Tá se limitando a pegar a bola e devolver Você pega a bola e devolve Pega a bola e devolve Não, tem que iniciar Tem que iniciar Joga mais, não é claro, perde a bola Lá de Dinei 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 Você joga Você joga Aí vai foda, velho Ninguém Ninguém Esse menino Gabriel Não tá fazendo Isso E eu tiro Eu tiro Eu tiro Eu tiro Eu tiro Para eles Nós Vamos Equipar umas coças Vamos aí, vamos aí Na recuperação Isso, Rigo, isso, isso Vai, vai Maravilhos Councilor Batista Boa, boa 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 Não, não, Gabriel. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chuta ela, Demir, 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 vamos lá. Boa. 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 Boa noite. 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 Vem, 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 vem Presta atenção, presta atenção Não vamos, não vamos chegar aqui e gastar 5 segundos e oferecer o contra-ataque pra eles Senão eles vão sair rápido lá e puf, 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 fazer um pouco contra-ataque da gente Vamos pegar a bola pra gente trabalhar a bola e tal E fazer o jogo contra-ataque, eles tem que jogar com a gente lá nos 5 contra 5 Ele não pode sair do contra-ataque de aula e oferecer o contra-ataque, de jeito nenhum Tá certo? Eu pari, eu pari É, Daniel, Daniel, eu botei você Se for da bola em cima, eu espero me impressionar Eu sei que é, dá um, tá no jogo Segura mais o jogo, viu? Vamos pegar É, tá no jogo É, tá no jogo É, 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 é É, é, é 1.35 Não! 1.35 Não tem mais! 5.35 Nessa bola o cara experiente, quando faz o bote, que o cara sente a mão aqui, ele faz assim, joga passista e ganha os dois lances. Boa, Delibaudo! Saiu! Boa, Delibaudo! Fez o bloqueio certo! Boa! Boa! Boa�ena! Boa! Aba 0 Tem que jogar dentro, Gabriel. Ó o time! Boa bola! Isso é bom! Vamos! Passa, você está na tua zona, já é? Passa? Já. Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, 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 vai, vai! Não tem de afim do local, hein? Porra, porra! Porra é essa, rapaz? Professor! Professor! Eu só passo zero, velho! Passa zero! Adriano! Adriano! Que cadeira! Adriano! Eu não vou olhar, Gil. A gente vai fazer, pra não estar ouvindo. Onde ele tá? Andou, viu, Adriano? Você acha que ele não tá ouvindo? Eu não sei, é, 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 é a ansiedade pra aplicar. Boa, boa, boa. Calma! Calma! Caiu boa, Dom! Ô, Daniel, tem uns burritos da porra, viu, Daniel? Vai, sai, 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 sai! Quer ir antes de segurar a porra, não tem esse jeito? Não, não! Não, não! Tá bom, Daniel, meu Deus! Tá bom, Daniel, meu Deus! Ó, Daniel, meu Deus! Não andou, velho! Aí o jogador tem que ter consciência Ele põe no estante aqui, ele disse Porra, não tá caindo nada Tem que meter a bola com o companheiro Fica com vergonha, não! Tomou o topo do ar, é assim mesmo Vem, essa bola não tem quem pegue, não, velho! Ó, Daniel! Porra, meu Deus! Vem, essa bola não tem quem pegue, não, velho! Ô, Daniel, pareceu umas bailarinas por lá agora, todo mundo Olha a cara dele, olha a cara dele Essa bola é foda pra pegar dele, velho! Ele vai deixar isso, pera a falta aqui, hein? Agacha, Daniel! Tá bom! E aí? Hoje em hoje é porque A história tem a tua bestia Tá bom! Vem aí aqui vai! . . . 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2 3, 2, 1 2, 2, 1 2, 1 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10